Música Bem vindos a mais um chapéu do preço especial Guerras Secretas Dessa vez eu vou falar sobre essa revista Homem-Aranha 2 Guerras Secretas Homem-Aranha 2 De setembro desse ano De 2016 Com a saga Ilha das Aranhas Na verdade são duas histórias que tem aqui A Ilha das Aranhas e uma backup com a Mayday Parker Do Universo MC2 Mas que saiu junto com as edições da Ilha das Aranhas nos Estados Unidos Era para eu estar falando sobre a número 1 ainda do Homem-Aranha O Renove Seus Votos Mas como não chegou aqui para mim Chegou direto a número 2 Vamos falar da número 2 E Renove Seus Votos fica para quando chegar Então Para começar Eu achei essa história divertida Pessoal Principalmente lá no site Que eu gravo o podcast Que eu gravo o podcast do Aracnofã Algumas pessoas não gostam Mas também não gostam da saga original Do Aranha Verso Da Ilha das Aranhas Então Eu acho que o que eu posso dizer A princípio é que tanto a Ilha das Aranhas Quanto essa história da May Parker Elas se passam nesse mundo Nesse mundo de batalha Do Guerra Secretas Que é uma releitura e tal Mas elas estão bem próximas Do universo Do universo Da cronologia Do qual elas estão inspiradas Então eu acho que isso Contribui bastante para a história Bem Vamos lá A história original A história principal Que dá nome A revista Ela tem os roteiros Do Christos Gate Que já vinha fazendo algumas Era tipo um Roteirista reserva Das revistas mensais Do Homem-Aranha As ilustrações são do Paco Dias Que também Já ilustrou A mensal do Aranha E as cores do Frank da Mata Nessa Nessa história Para quem leu A saga da Ilha das Aranhas Que saiu Se não me engano Em Homem-Aranha Trinta Trinta Dois Trinta e três Um pouco Um pouco depois Mas foi Antes da Antes da fase Do Do superior Então foi lá Para meados de Dois mil Dois mil Dois mil e treze E era uma saga Que uma Uma Um arco De histórias Que toda Manhattan Todas as pessoas De Manhattan Começaram a desenvolver Poderes de Aranha Assim como os do Homem-Aranha Pelo menos No primeiro momento E num segundo Eles sofriam Uma mutação secundária Iam se transformando Iam se transformando Cada vez mais Em Em algo mais Próximo de um Araquinídeo Até Se transformar Em aranhas Humanoides E todas Todos respondiam A um comando mental Da Dessa Rainha Aranha Foi uma historinha Que não fez mal A ninguém Divertidinha Na época E aqui A gente tem Uma Mais ou menos O que aconteceria Se O Homem-Aranha Não tivesse Conseguido O Homem-Aranha Algum tempo Depois Talvez Um ano Depois Manhattan Está dominada Pelo Por esses Homens Araquinídeos Inclusive Os Vingadores E esses Os Vingadores Ou qualquer pessoa Com superpoderes São mais problemáticos Ainda Porque Além de ter Além de Fazer parte Desse exército Zumbi Da Rainha Aranha Eles Continuam Com seus superpoderes Poucas pessoas Não foram Infectadas Por alguma Alguma Anomalia E uma delas Que é o O personagem Principal da história É o agente Venom O Flash Flash Thompson Ele não se infectou Justamente Por ter Por causa Do simbionte Outras Pessoas Como O lobisomem Ele não se infecta Por ele já Ter Alicantropia Na verdade Enquanto Ele é humano Ele Ele é um Faz parte Dos zumbis Da Rainha Aranha Enquanto não A noite Ele se transforma Em lobisomem E ele se livra Desse domínio E com isso O Flash Tem uma ideia De disseminar Disseminar Pragas Nas pessoas Transformando elas Em vampiros Com o O soro do Mórbios Em Pessoas Completamente Insanas Com o O soro do Doente E outros Personagens Fazendo referência A vários A vários Vilões Do Homem-Aranha Que são Modificados De alguma Forma E a história Se desenvolve A partir Disso Acho que Não Não é bom Ficar Contando Desenvolvendo Demais Eu acho Legal Ter uma Participação Especial Do Duende Verde Power Ranger Na verdade Na verdade Essa é uma Versão Uma versão Do Duende Verde Que é O Homem de Ferro O Flash Resolveu Infectar O Homem de Ferro Com o soro Do Duende Verde Ele começou A enlouquecer E resolveu Fazer Uma armadura Mais similar Ao Duende Verde Mas lembra Aquele personagem Aquela Adaptação Do Do filme Do Sam Heim Do Início Dos anos 2000 Ele Apresenta Uma conclusão Não vou Falar Qual a conclusão Mas Eu Como Que se Desenvolve A história Mas Eu acho Que O mais Interessante Que ela Vai Na contramão Completa Do que Aconteceu Na era Do apocalipse Que Enquanto Lá Que Eu Achei Absurdo A Se Pregava Que Todo Mundo Tem Que Ser Igual Igual Não Igual Direitos Iguais Mas Todo Mundo Tem Que Ser Igual Pasteurizado Ninguém Pode Ser Diferente Nessa História Você Tem Uma Conclusão Uma Mensagem De Harmonia Entre Os Diferentes Bem Mais Interessante Do Que A Proposta Na Era Do Apocalipse Só Para Fazer Esse Diferencial E Eu Acho Que Isso Contribuiu Bastante Para Ser Uma História Melhor Nessa Nesses Vários Tains Que Estão Sendo Lançados Das Guerras Secretas Arte Também Tá Boa Eu Acho Muito Legal Eu Rodei Algumas Páginas Aqui Eu Não Gostei Espero Que Não Estava Fazendo Reflexo Eu Não Gostei De Uma Ou Outra Parte Principalmente Em Relação A Os Olhos Dos Personagens Eles Eles Tem um Outro Momento Que O Olho Dos Personagens Necessariamente Dos personagens Humanos Eles Se Apresentam Um Tanto Sem Vida Um Tanto Estalados Demais Há O Enquadramento A Forma Que A Narrativa Gráfica Se Desenvolve Ela É Bastante Cinética Você Vê Movimento Movimento Nas Páginas De Ação Nas Cenas De Batalha E Não É Uma História Quem Gosta Do Homem Aranha Não É Uma História Sobre o Peter Parker O Personagem Principal É O Agente Venom A História Backup Como Eu Falei Desde Inicio Ela É Da Mayday Parker E Uma Das Coisas Mais Legais É Que Ela Se Passa Exatamente Após O Final Da Saga Aranha Verso Nessa Saga Foi Um Encontro Encontro Multiversal De Vários Homens Aranhas Mas No Final A A May Do Universo MC2 Ela Retorna Para Seu Universo Tendo Que Tendo Que Conviver Com a Morte Do Pai Dela Que O Pai Dela Tinha Morrido No Inicio Da Saga E E E Também E Com Um Novo Tio Ben Que Veio Junto Com Ela Dessa Saga Aranha Verso Um Tio Ben Que Era De Um Universo Que Estava Tomado Pela Radiação De Bombas Atômicas Que Destruiu O Mundo Dele Eu Achei Bem Legal Foi Uma Um Reencontro Com Esses Personagens A Gente Reveu Duende Verde Fio Yuri Todos Aqueles Vingadores Dessa Época Tem O Demônio Como é que chama Esqueci A versão Futurista Do Demolidor Também Aparece É É Uma história Bem legal Tem A Mary Jane Aparece Ela está Usando Ela está Explorando A figura Do Homem-Aranha Para vender Royalties Uma coisa Que parece No universo Já se fazia Só que Ela resolveu Entrar nessa Explorar A figura Que é uma figura Do marido Da filha E tal Umas coisas Interessantes E eu acho que elas Foram interessantes Elas foram Bem feitas Porque o Roteirista Tom de Falco Com o Home Friends São dois Roteiristas Os dois Roteiristas Que criaram E Desenvolveram A personagem Todas as revistas Que ela foi lançada Teve Cerca de Cem revistas Mensais Depois mais Vinte e cinco E outros especiais Ela durou bastante Embora aqui no Brasil A gente tem Doze edições No máximo Que foram publicadas Acho que nem isso Os desenhos Também são deles A arte final Do Salbu Sema Que Mantém O traço Original Do personagem É uma das melhores Histórias Que eu vi Dessa Guerra Secretas Entendendo A proposta De Guerra Secretas Como eu Entendi Antes de começar A ler Que era Revisitar Esses universos Depois Eu descobri Que não Mas o fato Dessa Revisita De ser Reencontro Com os personagens Que eu gostava Foi muito legal E de certa forma Respeitando Uma certa Cronologia Uma certa Continuidade E Eu achei Essa revista Bem legal Por causa disso Bem interessante Por causa disso Bem Acho que vou ficando Por aqui Deu pra Passar bem A ideia Do que eu achei Da Ilha das Aranhas E Bem Quem gosta Eu espero Que tenham Gostado Do Do vídeo Comentem O que vocês acharam O que vocês estão achando Do Guerras Secretas O que vocês acharam Da Ilha das Aranhas Dessa história Da Mayday Parker Quem gosta Do Homem-Aranha Também Acompanha O AracnoFan A gente tem Podcasts Quase que diários No No canal São dois Podcasts Dois Às vezes três Podcasts por semana Tem também Várias matérias No AracnoFan O pessoal O pessoal Que escreve Lá Fez Várias Vários artigos Sobre vários Homens-aranhas De diversos Universos É bem legal É uma enciclopédia Sobre o personagem Além de apresentar Notícias E Vários comentários É um site bacana Vale a pena Se você gosta Do personagem Mesmo que você não goste Mas queira Entender um pouco Dos personagens Que Fazem parte Tanto Do Peter Parker Quanto os personagens Que fazem Parte do universo Do Homem-Aranha Vale a pena Acompanhar Acompanhe também O Tapioca Mecânica Com Análises E Comentários Sobre várias coisas Do universo De quadrinhos Cinema Literatura No No site A gente tem diariamente Matérias E É isso Como eu disse Se curta o canal Assinem O O Chapéu do Presto E Nos vemos no próximo vídeo Bons quadrinhos